É o Elfaii, o Elfaii A câmera do gol do Ricardo Ernesto Eberton levanta, Isaac de cabeça Acho que o Isaac estava pedindo um pênalti Tom tem domínio, girou, bateu Felipe Marques O Vitor sinalizando exatamente isso, o árbitro do jogo É, não tinha como bater na mão porque olha como é que está O braço para trás As duas, os dois Marcação do Vitor, Elielton consegue o cruzamento, olha o Isaac Com o que não vale Vitor Sérgio Rodrigues e aí Errou, errou porque na hora do lançamento perde o jogador do Santos Tem sobra, Robinho ganhou, não teve falta Charles bateu, pegou na zaga, voltou para o Charles E bateu na trave Gritando muito antes da falta do Vinícius Cuidado com a sobra O Charles na sobra teve duas chances Tirar isso, dizer que o Remo está errado Felipe Marques, cruzamento, é para o Isaac Bate na trave Paradão Olha lá, o Felipe Marques vai cruzar E aí antes da bola chegar Você já vê na imagem o Augusto Silva caído E o Ávila, lá vem, cruzamento Augusto Silva meteu a cabeça Eduardo Brito Anda por cima e é tiro de meta Os gols que ele pede com a bola rolando Uma coisa, como diria aquele filósofo amigo seu Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa E uma coisa normalmente não tem nada a ver com a outra coisa Que bom que ele está usando de abaixamento nessa rodada Robinho ajeita Charles, pé direito, disparou E passou a direita do Vinícius Próximo jogo do Sango Ávila, cruzamento A bola é do outro lado Vamos ter o domínio do Robinho Botou no chão, mandou para o Robert E perdeu! Perdeu agora, vamos ver se o Robert está falando a verdade Tem a razão ou não tem a razão Porque o Dudu foi quem chegou na marcação O Dudu cortou em Vitor Zé Se não morreu Charles na frente Condição legal Robinho Levou do fundo O moleiro saiu Mandou para trás Aparece as lagainhas Ficando com o Charles Santa Aleph Pitbull Na meia lua Ajeitou para o Ávila Ele está dentro da área Levantamento Desvio do Fabinho Alves Vinícius foi buscar E nesse desvio A bola muda totalmente de direção Que o Vinícius estava ali E vou fly Oh amigando A banks's Elder a moça aluminum Desvio A banda A A A A A